Viva o Frei Damião, abençoou esta missão, virgem mãe, senhora nossa, dá-lhe a tua... Timbaúba do meu tempo, no episódio de hoje vamos voltar a 1989 para vivenciarmos um dos grandes eventos religiosos realizados em Timbaúba com a vinda do Frei Damião de Bolzano e seu auxiliar, o Frei Fernandes, para participarem das missões em nossa Timbaúba dos Mocós. No início da tarde de um dia do mês de setembro de 1989, uma multidão se acumulava em frente à igrejinha de Mocós, à espera da chegada do carismático Frei Damião. Após a sua chegada, desfilou em carro aberto, em companhia do pároco Mons. Orlando e uma religiosa da Ordem Franciscana de Maristela, passando pelas ruas Doutor Ferreira Lima, Marciel Pinheiro, Doutor Alcediades e finalmente a Vigário Augusto, onde muita gente o aguardavam em frente à igreja de Nossa Senhora das Dores. Mesmo cansado, após uma longa viagem em uma caminhonete, Frei Damião acolheu a todos e celebrou uma missa campal no largo da rua Vigário Augusto, em frente à igreja Matriz. Nas ruas, várias empresas de Timbaúba manifestavam seu apreço e saudavam a chegada dos missionários, através de faixas afixadas em locais estratégicos e bem visíveis. No dia seguinte, ainda de madrugada, Frei Damião já estava de pé para a realização das pregações missionárias, o que me fez lembrar a música, interpretada por Luiz Gonzaga, dedicada a Frei Damião, que dizia o seguinte, Quando o galo canta, na madrugada, já toda gente de pé se benze na procissão, numa marcha santa, dentro da alvorada. Vai na frente, o homem, o quase santo, Frei Damião. E assim, se passava a semana com pregações, confissões, pedidos de perdão e muita fé. Frei Damião nasceu na cidade de Bousano, na Itália. No dia 5 de novembro de 1898, transferiu-se para o Brasil em 1931. Estabeleceu-se em Recife, no convento de Nossa Senhora da Penha, da Ordem dos Capuchinhos. Era venerado pelos fiéis, principalmente os nordestinos. Nessa região, viveu maior parte de sua vida fazendo peregrinações pelas cidades, celebrando a Eucaristia, confessando, realizando batizados e casamentos. É considerado, por muitos nordestinos, um verdadeiro santo. Faleceu em Recife, em 31 de maio de 1997. E seu processo de beatificação e canonização se encontra em andamento desde 31 de maio de 2003. Assim como todos os nordestinos, o povo timbaúbense tinha forte devoção. E em todas suas vindas à nossa cidade, era sempre recepcionado com muito fervor. A seguir, apresentamos pequeno vídeo de sua vinda a Timbaúba, no ano de 1989. Disponibilizamos também um link no campo das descrições, para aqueles que desejarem assistir, a totalidade do vídeo das missões em Timbaúba. Um grande abraço. Viva o Frei Damião! Abençoa esta missão. Virgem Mãe, Senhora Nossa, dá-lhe a Tua proteção. Oh, Senhora Imaturação. Oh, Senhora Imaturação. Vai a Tua proteção. Oh, Senhora Imaturação. Inscrevação. Oh, Senhora Imaturação. Amém. 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 que eu fui santo e cada vez mais.